A CIDADE NO BRASIL OU MOTOR A ROGARTIXA A ROGARTIXA Vem cá aí pô Só tem que irrespeito esse ego Olha as áreas É fisical né mulher Acabou de multar, tá rindo de novo. É esse dente. É esse dente. Gente, não deixa não, pessoal. Não, 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 vem cá, fiscal. Ô fiscal, fiscal, fiscal. Ô lagartixa, vem cá, vem cá, lagartixa. Vem cá, vem cá, vem cá, sobe aqui, sobe aqui. Ô gente, vou ficar em silêncio aqui, peraí. Vem cá, lagartixa, peraí, vem cá, vem cá. Peraí, peraí, gente. Não, tá morrendo. O que é, lá? É morrendo, de rir, vai ter que dar tudo isso aqui. Não vai dar, tem. Vem cá, vem cá, lagartixa. Peraí, gente, peraí. O que é, ali, gente, lá brava, aqui, peraí. Peraí. O que é, ali, gente? Ele vai dar pra mim, gente. Por favor. Ele vai dar pra mim, gente. Ele vai dar pra mim, gente. Vou lá, vai. Peraí, tem o alienígena. Ah. Alguém tem de alienígena aqui? Por favor, levanta. Oh, que só... Graças a Deus, obrigado. Obrigado por poder vir. Que bom. O orientador é preocupado, porque eu acho que ela tá ali, ali. Não, ela tá uma puta, peraí. Vê se... Vê se é... Pode ajudar a gente aqui? Só pedir pra alienígena levantar. É, é aquela... Não vai muito perto, não, melhor. É, é. A gente quer levantar. Na língua dela. A alien... Levanta. Entendeu? Sabe falar alienígena? Sei. Fala pra alienígena levantar. Eu já não aguento. Caraca, velho, eu não aguento isso. Dá uma ajudada aqui, né, gente? Ela tá muito brava, acho. Só dá uma ajudada. Pergunta o que ela veio fazer aqui. Peraí, eu não vou... Tchau. Ela veio se divertir e dar risada. É? Sim. Se divertir e dar risada. Se divertir e dar risada? Sim. Não vai invadir? É, é que a gente ficou desconfiado que ela tava meio brava. Ela tava brava. Pergunta pra ela. Ah, achi. Achi. Ih, velho ali. É... Foi uma estratégia. É uma errada estratégia. Ela finge que vai se divertir, né? Sim. Sim. Tá, pergunta quantas naves ela veio. Acho... 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 Ela deixou tudo no estacionamento. Não tem falta de risco aqui. Não, não tem falta de risco aqui. Não, não, não tem falta de risco aqui. Tá absurdo, né? Não, 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 não. Tá, não, não, não. Essa tem falta de respeito. Tá certa a tradução? Vai, pode meter muito. Ajuda? Mais ou menos. Vai, por favor. Vai. Olha, ela tá olhando aqui. Não vem pra trás. Vai, vai. Ah, cuidado. Você pede pra ela não invadir, assim. Pede pra ela não invadir a terra. Pede pra ela não invadir a terra. Olha, deixa eu ver. Olha, deixa eu ver. Não, não, não. Tipo... Mas ela não tem negócio. Não tem negócio. Fala pra ela, por exemplo, porque amanhã a gente diz paz, né? Então fala assim, tem as criancinhas, pequenininhas, tem mulheres grávidas aqui. Fala pra ela. Fala pra ela. Ela é muito má. Ela é muito má, cara. Pede pra ela sentar, então, aqui, ó. Pede pra ela sentar aqui, ó. Peraí. Peraí. Eu acho que não vai dar certo. Não, pode falar que ela vai agora. Fala e insiste. Agora ela vai. Por favor, por favor. Deixa eu ver. Vem aqui, vem aqui um minuto. Vem cá. A gente tem um problema. Pode vir, ó. Pode vir, ó. Pode vir, pode vir. O lagartixa, pode vir. Como ela não entende a nossa língua, você vai ter que colocar ela pra hipnose. Você vai ter que falar o durba pra ela, ver se ela... pra ela entrar. Você pode? Ali, vai ali. Vem aqui, vem aqui. O único jeito pra fazer ela dormir. Só você ter esse poder, né? Você tem que falar a durma na língua dela, tá? Fica aqui, ó. Olha aqui pra ela. Olha nos olhos dela. Vamos lá. Pode ir. Show! Deu meio dinheiro agora, né? Peraí, vamos fazer o seguinte, ó. Tem que ser mais incisiva, mais firme. E aí eu tenho certeza que ela vai... Ela vai entrar em hipnose imediatamente. Respira, fala assim, ó. Respira e profundo, vai. Fala ali, tá? Ah, eu sou... Vai. Uma salva de palmas! Ele segura ali. Isso precisa ser incrível, não é? Não. Não, não é mesmo? Tá. Mas eu vi que você tá aqui fazendo tempo. Pelo menos do jogo, você tá gostando. Não. É que a gente já fez esse show 33 vezes, já. 33 vezes. Não, você não tá gostando do show? Quer voltar pro seu lugar? Não. Você veio com quem? Não sei. Você não sabe quem veio com ela. Seu marido, né? Não. Você quer ir embora? Não. Mas não era ele que tava te periscando? Não. Que time de retorça? Nenhum. Nenhum? É, porque ela tá com receita. Ah, aí saiu bem. Não tá gostando então do show? Quer voltar pro seu lugar? Não. Tá. Olha pra mim aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Respira. Fecha os olhos. Tudo, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto